Fala aí, pô bonita! Aqui é o Balanzeiro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, os teores, mais um vídeo. Estamos aqui com o mais do episódio The Sims 4, o desafio do lixo ao luxo pra vocês. E hoje a gente vai estar reformando essa casa aqui, molekote. Vamos mandar um segundo andar nela, vamos fazer uma expansão, deixar o bagulho, os Giga Giants, e modernizar aqui os rolês, mano. Então, se tudo der certo, o episódio de hoje a gente vai ostentar fora do normal, molekote. Mas é o seguinte, se você curte aqui os vídeos The Sims 4, já deixa aquele gostei que é muito importante, e bora pro nosso vídeo de hoje, mano. Mãos à obra, garotada! Mãos à obra, senhores, muito bom, muito bom, muito bom. Primeiramente, temos que pensar aqui como que a gente vai fazer a reforma dessa casa, né? Eu quero estar adicionando aqui um segundo andar, porém, entretanto e todavia, a nossa casa meio que já tem uma estrutura, né? E eu não queria meio que acabar com a estrutura toda da casa e construir uma outra do zero, não. Eu quero adicionar um segundo andar aqui, velho. Então, vamos pensar como que a gente vai estar fazendo isso aqui. Primeiramente, primeiramente, temos que, né, nos livrarmos aqui dessa parte. E também, deixa eu pensar como que a gente pode fazer, mano. Temos que escolher aonde vai a nossa escada, cara. E eu não consigo imaginar lugar melhor pra ela ir do que aqui no lugar do banheiro, senhores. Mas também eu tô pensando. Talvez, se a gente colocar a nossa escada em algum dos cantos aqui, remanejar toda essa estrutura aqui de baixo, faça mais sentido, né? Porque, mano, lá no andar de cima, a gente pode fazer, tipo, um quarto pra... Um quarto pro casal, um quarto pro filho. E aí, conseguir fazer uma sala maior, uma cozinha maior e por aí vai, né, senhores? Mas vamos fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou estruturar como que vai ser aqui o nosso segundo andar, cara. Porque, querendo ou não, senhores, eu preciso saber como é que vai ser aqui pra fazer lá, né? Deixa eu pensar. Eu vou fazer assim, uma copiazinha padrão, tá vendo? E uma coisa que eu queria muito fazer, senhores, é uma varanda. Queria muito, muito, muito mesmo fazer uma varanda aqui, assim, ó. Aí, assim, bonitinha. Porque, querendo ou não, vai tampar também essa parte nossa aqui de fora, né? Não, peraí, pensando bem? Tem que ter um quadradinho só, mas aqui pra cima. Aê, assim. E aí, aqui a gente faz uma varandinha, entendeu? Varanda em cima e varanda embaixo, né? Ctrl-C, Ctrl-V aqui no rolê, senhores. Eu acho que talvez isso aqui seja definitivamente a melhor estrutura aqui pra gente, né? Mas, bom, copia aqui o nosso papel de parede, né? Pra deixar tudo igualzinho. Aê, direitinho. E vamos já copiar a cerquinha também, né, senhores? Aqui, ó, cerquinha aqui, cerquinha ali, cerquinha aqui. Padrão, bonitinho, ó. Tá mais ou menos, mais ou menos. Mas eu vou ser sincera, senhores. Eu não sei se o lado externo vai ficar tão bonito quanto antes. Porque o nosso lado externo de antes, convenhamos que era muito do bonitinho. Definitivamente era muito do bonitinho, assim. A nossa casa, se olhar, você fazia, ó, que casa bonitinha. Mas vamos ver se aqui agora a gente consegue fazer com o segundo andar também. Fique bonitinho. Ah, não tá maravilhendo, mas também não tá feio, entendeu? A gente tem que tacar agora, querendo ou não, umas janelas bem bonitas e por aí vai. Temos, então, toda essa área aqui pra estar trabalhando no segundo andar, senhores. Muito bom, muito bom, definitivamente. Deixar tudo isso aqui uma coisa única só. Aê! Bom, esse é o nosso espaço de segundo andar, cara. Eu acho que vai dar pra gente reestruturar tanto a parte de baixo, como estruturar direitinho aqui a parte de cima, mano. Primeiramente, aqui essa parte onde tem a varanda, eu quero que seja o quarto do casal. Quero que seja o quarto do casal, né? Então, vamos pensar aqui assim, pra cá, aqui assim, ó, tudo. Pode ser meio que isso. E aí a gente pensa, ó. Aqui essa parte vai ser quarto. E eu quero também um banheiro bacana. Ou pensando bem, senhores, não, não, acho que ali não vai ficar bom, não. Vamos fazer aqui assim, aqui assim, ó. Aqui vai ser o quarto. Não vai ser muito grande. E aí aqui, assim, a gente faz o banheiro. Tá vendo? É, a nossa casa ainda é pequenininha, mano. Querendo ou não, ainda é pequenininha, tá? Então, já que vai ser assim, a gente definitivamente precisa já colocar a nossa escada, mano. Então, vamos destruir esse banheiro, que esse banheiro não vai existir mais. Bem da bonitinha, senhores. E pra isso, a gente vai ter que remodelar... É, mano, o andar de baixo vai ter que sofrer, assim, uma alteração giga. Massa. Bom, foi no limite aqui, galera. No limite. Bom, temos aqui o quarto. Tá, o banheiro dá pra fazer... O banheiro dá até pra fazer maior. A gente pode pegar aqui e puxar pra cá e deixar bem rentinho. Aí tá fazendo sentido, entendeu? Podemos fazer aqui também o quarto do sol. Aqui em cima também. O quarto do sol pode ser uma coisinha um pouquinho... Não, não, aí vai ficar muito pequeno. Pode ser aqui assim. Pronto. E aí, querendo ou não... Nossa, vai ficar um hall muito grande, mano. Pera aí, deixa eu replanejar isso aqui. Senhores, isso aqui tá muito confuso. Pai amado, isso aqui tá muito confuso. Tá, deixa eu fazer um teste aqui primeiro, antes de mais nada, mano. Eu quero testar as portas. Aonde que ficariam as portas, né? A porta do quarto pode estar aqui, a do banheiro pode estar aqui. A porta do quarto do sol aqui. Ok, GG. GG. Dá pra fazer duas suítes aqui em cima. E eu acho que vai tá tudo muito bem utilizável. Aí depois a gente define de quem vai ser o quê, mano. Mas faz sentido, né? Você sobe, é um hall e é isso. Não precisa ter mais espaço do que isso aí, senhores. Massa, massa. Bom, eu não vou deixar essas portas, essas não vão ser as portas que eu vou estar utilizando. Porém, por enquanto, a gente deixa ela por aí, né? Pra gente entender como é que vai ficar as coisas. Bom, a escada estando aí, bem no meio, a gente vai ter que remodelar essa parte de baixo aqui inteira, mano. Vem de tudo, porque os bagulhos vão mudar. Vai ser tudo repaginado. Caraca, moleque, antes a gente tá falando, querendo ou não, a gente vai fazer uma obra gigante aqui, velho. Eu quero, eu sempre prefiro que tenha, aqui na parte de baixo também, um banheiro, mano. Então, onde é que vamos colocar esse banheiro? Pode ser só essa tirinha aqui? Pode ser só essa tirinha aqui, não tem problema nenhum. Então, foi só essa tirinha aqui pra ser um banheiro. E aí, a gente pode fazer nessa área aqui, a cozinha ou a sala. Tô pensando aqui ainda, mano. Primeiramente, vamos unificar todo o papel de parede aqui do rolê, né? E o chão também, por enquanto, só pra deixar tudo padrão, né? Agora que o bagulho fica divertido, senhores. Aí sim, mano. Vou começar a mobiliar isso aqui. Não sei como ainda. Eu tô pensando talvez fazer a sala aqui. E aqui fazer a cozinha, mano. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, mano. Senhores, após 2 horas e 40 minutos ardos de construção aqui, senhores, tenho a casa finalizada, mano. E eu fiz todo o processo, senhores, em live. Quem acompanha as lives lá do Facebook, que rola de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, assistiu eu decorando a casa inteira. E foram 2 horas e 44. Foi louco, mas eu tô muito, mas muito, mas muito feliz com o resultado. Porque acho que foi a casa mais bonita que eu já decorei, senhores. Vem conferir. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no lado de fora, que está lindo, senhores. É uma casa que você olha assim, você fala, nossa, que casa meio gótica, meio rústica. O que se passa dentro dessa casa, senhores? Várias, mas várias coisas lindas! Bom, primeiramente, olhando aqui do lado de fora, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. A estufa sofreu ali algumas alterações, ela está um pouquinho maior, senhores. Porém, entretanto, todavia, também coloquei ali várias e várias janelas de vidro para ficar com esse look de estufa de vidro, né? Ela está um pouquinho maior, rebaixei um pouquinho também o teto dela. E aí ficou bem bacana, né? Temos a Beta já ali o quê? Mandando um yoga agora na sua mais nova varanda do quarto dela, senhores. Tem várias coisas aqui que eu vou estar mostrando para vocês. E eu coloquei também essa cerca em volta da casa, que eu achei que ficou bem bonita. E aquela árvore ali atrás da estufa. Mas como estamos no outono, a árvore está sem coisas. Mas vamos começar aqui, então, o nosso tour, senhores. Dá uma ligada nisso aqui. Galera, está lindo, está lindo. Olha aqui, logo entrando na casa, a gente tem o quê? Uma sala de jantar topíssima aqui, com um tapete maravilhoso. Temos ali ainda o cagatório do sininho ali no cantinho. E temos essa sala que está um arraso. Mas vamos começar aqui pela nossa sala de jantar, galera. Olha só. A sala de jantar está meio que integrada aqui com a nossa cozinha. Que a cozinha tem uns armários muito bonitinhos. Tem uns detalhes aí desse xadrezinho nos azulejos. Eu achei que ficou muito, mas muito legal. Muito bonito, de verdade. E logo aqui embaixo da nossa escada, eu coloquei as coisas do sininho. Para deixar, tipo, as coisas do gato em um lugar que não atrapalhe muito o fluxo da casa. Então as coisas do sininho ficaram aqui embaixo, tirando o cagatório. Porque o cagatório não coube, senhores. Mas de resto, olha só como ficou bonito aqui, cara. E eu não sei porquê, eu juro que esse cantinho aqui é da mesma cor. Só que o Zogo faz o cantinho ser de outra cor. Então ignora isso aí, tá? Mas olha só como ficou bonita essa casa, cara. Eu achei que ficou muito, muito legal. Bom, vindo aqui para a nossa sala. Nossa sala também está super aconchegante, acolhedora. Né? Super colorida. Eu gosto muito de coisas coloridas, senhores. Então eu achei que essa casa ficou... Opa, preciso trocar essa porta. Essa porta aqui está véia. Não queremos porta véia. Entrando nela, temos um banheiro, um lavabinho. Olha só como está bonitinho aqui esse lavabinho, senhores. Na verdade é um banheiro, né? Porque lavabo é quando, no caso, não se tem um lugar para tomar banho. Porém, então, todavia, eu coloquei sim aqui um lugarzinho para estar tomando banho. E olha só como ficou um arraso. Mano, está muito bonito. Bora para o segundo andar, senhores. Bom, subindo as escadas, a gente dá aqui de cara com o hall, né? Que tem aqui nada mais ou menos do que portas. E atrás da porta de número 1, temos o quê? Temos o estúdio da Beta, senhores. Eu fiz aqui um pequeno estúdio para ela, né? Igualzinho o que tinha ali do lado de fora, mas eu trouxe aqui para cima. Tem o violão, todas as coisas normais e tudo mais que a gente já sabia que a Beta tinha, né? Mas isso aqui é o que tem atrás da porta de número 1. A porta de número 2 é o quarto do sol. Olha só como ficou o quarto do sol, senhores. Eu gostei muito, tem muitos posters, está super colorido, né? Eu achei que ficou bem legal. Tem aqui uma área para estudos, tem um tablet para ele, a cama. Eu gostei bastante e achei que ficou um arraso, né? Mas ok. Bom, e atrás da porta de número 3, temos o quarto do casal. Que está... Lembra o quarto antigo deles, porém, né? Com aquele toquinho, né? Aquele toquinho. E eu gostei bastante, senhores. Eu achei que ficou bem bonito. Está bem colorido também, eu gosto de misturar cores. Me desculpa, eu sei que vocês acham que é brega, mas eu gostei muito. Achei que ficou muito legal. E vindo aqui, a gente tem acesso à varanda dos dois. Olha só que a Beta já está aqui como? Mandando um yoga no tapetinho de yoga dela. Gente, quem viu essa mulher aí cantando por uns trocados, jamais imaginou que ela ia ter a própria varanda, hein? Arrasou, Beta. E também o próprio banheiro, porque atrás aqui da porta de número 4, nós temos o banheiro do casal. Que tem o sininho aqui. Tudo bom, sininho? Que tem até bambu. Tem bambu no banheiro. Tem... 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 Vocês sabem que eu não gosto de banheira, né? Mas a banheira é classuda, mano. Então, mandei logo aqui a banheira. Pia dupla. Tá um arraso esse banheiro também. Mas, basicamente, senhores, é isso que a gente tem aqui na sede da casa, né? Porque também temos aqui, como eu falei, a estufa, que está maior, senhores. Dá uma olhadinha aqui, tá vendo? A nossa estufa, ela vinha só até aqui. Agora tá... Cabe quase o dobro de plantinhas que cabia antes, né? Tá na pegadinha de vidro, bonitinha e tals. E agora temos aqui também um novo adendo na nossa casa. Logo atrás da piscina, temos nada mais, nada menos do que uma academia. Temos uma academia, senhores. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal também, né? Paypal. Mano, nada demais. Bonitinha. Mas essa aqui é a nossa casa, mano. Galera, pode falar. Ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Eu tô com muito orgulho aqui dessa parte de baixo. Eu, mano, eu me dediquei muito na live. A galera que assistiu a live viu. Mas, olha só. Basicamente, é essa visão aqui que a gente vai ter agora, enquanto estamos jogando, né, senhores? Assim. Ah! Mas, mano, comenta aí. De 0 a 10, quanto que essa minha casa aqui merece, mano? Eu dei meu melhor. Eu espero que tenha sido suficiente. Comenta aí, senhores, que eu quero saber de vocês. Eu daria um 9, né? Porque também perfeito ela não tá. Eu daria um 9. Mas, galera, não esqueça de deixar aquele gostei, que é muito importante. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo todos os dias ao meio-dia e 8 horas da noite aqui pra vocês, fechou? Então, clica na minha cara que tá aqui pra você vir fazer parte do bonde dos bonitos. Mas, de novo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, aloeira. E eu fui! Um beijo, aloeira. Legenda Adriana Zanotto